Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, já vou pedir pra você chegar amassando o dedo no like e pra se inscrever também aqui na TV Over Verde caso você ainda não seja inscrito, beleza? Bom rapaziada, vamos falar sobre camisa do Palmeiras, um assunto que eu gosto bastante, um assunto que eu sei que vocês também, sempre que tem camisa a gente tenta trazer aqui o review e a camisa de 2023 já tem data pra ser lançada, a ideia é que seja lançada na última semana de janeiro, então, tanto a camisa 1 quanto a camisa 2 devem chegar ainda nesse mês, né? Então pra você que tá ansioso, pra você que quer saber aí sobre as camisas, no fim do mês a gente vai descobrir, porém, sempre tem aquele vazamento, né? Vira e mexe, vaza ali uma suposta imagem, começa com aquelas que são mentiras, e geralmente são as mais bonitas, né? Você fala, porra, essa aqui é legal e é mentira, e aí quando sai a oficial mesmo ali, quando sai o vazamento oficial, você já começa a ficar meio assim, aí você vê pela internet, você já não gosta, pessoalmente tinha outra história, enfim, aquele ciclo que a gente já conhece. Mas eu trouxe aqui dois modelos de camisa da própria Puma, que eu acharia boas alternativas pra esse 2023, né? E lembrando, obviamente, né? Se a Puma for continuar com essa história de camisa modelo jogador, camisa modelo torcedor, ela vai ter que investir em mais qualidade, né? Ela vai ter que diferenciar melhor as camisas, porque eu tenho aqui atrás essa aqui que é modelo torcedor, né? Modelo torcedor, lembra, né? Tudo é... Como é que fala? É termocolante, né? O símbolo aqui, o logo da Puma, né? A gente fala silk, não é silk, né? Mas é que silk é o termo fácil da galera entender, né? Mas não é nada bordado, né? É simplesmente igual uma camisa de treino. Se você tem camisa de treino da Puma, você vai saber. É o plástico aqui, né? Não é bordado, não é emborrachado, nem nada. Aí eles lançaram a camisa de jogador com o emblema do Palmeiras emborrachado, com o logo da Puma emborrachado, e a única diferença é que o tecido na manga e o tecido das costas é um pouquinho mais reforçado. Mas eram coisas que as antigas camisas do Palmeiras já tinham, né? Então não ficou um modelo jogador mesmo. Até porque modelo jogador da Puma não é o tecido... A tecnologia de tecido dry cell é ultra wave, né? Então a Puma fez meio que uma maracutaia na camisa jogador barra torcedor desse modelo aqui. Eu espero que nesse ano ela faça de verdade modelo torcedor e modelo jogador, né? Pois bem, vamos ao que interessa? Vamos aos modelos? Vamos às ideias? Bom, trouxe duas coisas aqui que eu acho que seriam bacanas. Primeiro essa camisa do Borussia. Eu acho ela muito bonita. E eu fico imaginando, de repente, o verde do Palmeiras, e aqui onde é preto na manga, né? As listras em branco. A Puma até fez uma jaqueta parecida, né? Uma jaqueta verde com riscos brancos na manga. Acho que foi em 2019, né? Você deve lembrar dela. Mas imagina só onde é amarelo aqui ser verde, né? Os detalhes aqui em preto serem os detalhes em branco. Eu acho que ficaria um negócio diferente, né? Pra quem fala que a Puma não ousa, pra quem fala que a Puma não sai da caixinha. Eu acho que essa ideia aqui seria bacana. Eu gostaria de uma camisa assim. Pensa aqui, ó. Onde é amarelo, verde. Onde é preto, branco. O que você acha? Acha legal? Inclusive, essa camisa do Borussia, eu acho ela muito bonita, mano. Muito bonita mesmo. E a outra ideia é o modelo do Uruguai, né? Que o Uruguai usou na Copa do Mundo. Essa aqui já é mais simples, mais classuda, né? Com a gola... Não é uma gola polo, mas também não é uma gola simples. Tem um botãozinho aqui, ó. Tem um botãozinho aqui. Tem o logo da Puma, mais retrozinho, né? Com escrito Puma e a própria Puma, né? A manga com detalhe no punho. Eu acho ela bem bonita, mano. Pensou? Aqui atrás também tem um escrito aqui, ó. La Celeste. Poderia ter alguma coisa, um Avanti Palestra. Alguma coisa aqui do tipo, que eu acho que seria legal. Ó. Inclusive, quando eu gravei um vídeo falando sobre isso lá no Avanti Palestra, eu simulei como ficaria essa camisa. Ficou assim, ó. A tambina aí que eu fiz para aquele vídeo. Eu usei o dourado, aproveitando que o logo da Puma na camisa do Uruguai é dourado, utilizei o dourado também para o logo da Crefisa. E aí eu fiquei pensando. Pensa se no punho tivesse uma listra vermelha. No punho branco. Aqui, ó. Pensa se tivesse uma listrinha vermelha. Ou uma vermelha e verde. Cara, eu acho que ficaria maravilhosa. Simplona, clássica, classuda também. Clássica e classuda, né? O que você acha? São duas ideias aqui que eu gostaria de ver na camisa desse ano. Enquanto não tem nada, a gente vai imaginando. Quero saber a sua opinião. Está ansioso aí? Vai comprar? Não vai? Eu acredito que o preço não vai mudar, não. Vai ser R$300. E se tiver modelo de jogador, R$400. Isso se eles não vierem com surpresa, né? De aumentar de R$300 para, sei lá, R$320. A camisa comum aí, né? Torcedor. Eu não duvido. Mas, enfim. O que você acha? Que estilo de camisa você gostaria? Coloca um exemplo de um time aí, de repente, de um fornecedor. Deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto, rapaziada. Um abraço e até a próxima. Fui!